É, Nicolas, não é só de maldade que vive o homem. Hoje eu tô aqui pra poder te dar um presente. Presente, mande dois, mande três, mande quatro. Um presente, mas assim, pra eu te dar um presente, você tem que provar pra mim que você é capaz. É... Eu sou capaz. Já te derrotei no PVP. Tá, não, não, não. É, Nicolas, depois que... Quando eu voltei, você só me derrotou duas vezes, mas antes você não mal me tem derrotado. De igual pra igual. Gente, não acontece. Gente, não aconteceu nada. Eu só ganhei. Só ganhei, é. Tá, o Nicolas só ganhou. Então tá bom. Bom, mas, Nicolas, eu quero que você me prove que você é, como eu posso explicar, digno de ganhar o meu presente. Não tô pedindo pra você me dar algo em troca, mas eu quero que você se mostre digno. Um dia, o que eu tenho que fazer pra me tornar digno? Pegar o machado. Não, machado não. O martelo. Olha, na verdade, eu tenho uma ideia. Hum, gostei. Ideias são legais. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Você vai entrar aqui no Beautiful, agora. Entrei. E eu vou esconder uma fruta. É, porque tem uma fruta dropada lá na mansão, certo? Certo. Uma Spike. Eu vou pegar essa Spike, pra você não saber que fruta que é. E eu vou... Na real, na real, na real, eu já vou te falar qual vai ser a fruta. Só que você tem que achar Spike. Ah, eu tenho que achar Spike pra achar outra fruta. Não, daí eu vou te dar outra fruta. Vai ser igual aquelas regras que a gente sempre faz, sabe? Tipo assim, a gente deixa jogado e tal, e daí você procura, encontra, vai estar em cima, pra tu ver. Ah, de tempo em tempo, você vai eliminando a ilha. Na verdade, vai estar só aqui na ilha da mansão, entendeu? Ah, melhorou, melhorou. Mas eu não vou ficar te dando dica, não. Você vai ter que encontrar aí na marra. Ah, eu já não gostei. Já não gostei nem um pouco. Ah, já não gostou. Eu já não posso fazer muita coisa. Pode. Você pode me ajudar? Não, mas o intuito não é te ajudar. Eu quero que você mostre que você é digno. Mas eu sou digno. Mas, ó, você quer saber a skin que você vai ganhar ou não? A skin que eu vou ganhar? A skin não. A fruta. Desculpa, me confundi. Você tava com outra coisa na cabeça. Peço desculpa. Não, peço desculpa. Quero sim. Então, eu vou te dar uma, uma, uma que voa. Uma fênix. Gostei, gostei, gostei. Gostou mesmo? Aham. Ih, rapaz. Maldade, maldade. Eu dropei a fruta aqui, ela sumiu. Ih, ela desapareceu. Desapareceu, Ninho. Desapareceu a fênix? Não, não, não. A outra. Calma, calma. Eu encontrei ela. Ah, sim. Ela acabou vindo pra cá. Caramba, mano. Que susto. Tá, ó. Eu dropei ela. Tá dropada. Eu vou voltar aí pra perto agora. E se você encontrar ela, você vai ganhar a sua fênix. Já ganhei. Por quê? Eu já ganhei. Ó, mas assim, eu quero te falar uma coisa. Eu vou te dar um tempo. É, 50 minutos. Não. Ó, já pode sair. Tá valendo. Você tem 7 minutos pra procurar. Vai. 7 minutos não. 7 minutos é muito pouco. Não, você tem só esse aí, né? Aqui, ó. Ele está escondendo aqui. O João é desse. O João é desse. Não tá aqui. Tá nesse cantinho aqui, ó. Não tá aqui. Tá nesse cantinho aqui. Também não tá. Ó, eu vou te mandar aliado. Porque pode ser que eu use uma habilidade de acerte. Isso que eu tô fazendo perder aqui. É, realmente. Ó, já fez eu perder tempo. Já tá fazendo, hein? Ó, tá contra mim já. Vai, Nicolas. Aqui não tá aqui. Não tem nada dessa árvore. Aqui não tá em cima daquela árvore. Daquele galho, né? Daquele matinho. Roda, roda. Não tem nada aqui. Em cima da casa, tá? Em cima da casa não tá. Ó, da árvore eu já tô limpando tudo. Aqui não tá. Aqui tá? Não. Pera aí, não consigo subir. Ah, pensei que você era fruto, mas não é não. Aqui não é. Tá me chamando de frutinha? Talvez, se eu estiver. Não gostei. Aqui, ó. Aqui também não é. Não gostou? Não. Por que não? Porque eu não gostei da ideia. Mas você recebeu um elogio do Nicolas. Ih, não tem nada aqui. Ô, João, tá me enrolando, hein? Uai, mas eu... Você falou que ia esconder aqui. Eu escondi nessa ilha? É, mas nessa ilha é a ilha que você escolhe pra esconder. Bora lá pro primeiro mundo, esconda na primeira ilha. A ilha inicial. Ah, isso tá querendo demais, né? Daqui a pouco tá pedindo pra mim esconder lá na ilha do Sope, lá. Bem, nem que tem um baú aqui. Aí, ó. Descobrindo coisas novas. A ilha do Sope seria legal. Daqui a pouco ele me... Aqui, tá com certeza. Daqui a pouco ele me pede pra esconder naquela ilha que a gente pega o bandido da missão pra pegar o haki da... Pra fazer a missão do Shanks. Não, lá ainda tá um pouco complicado. Tem um negocinho. Não, aquela ilha que é um buraco que você derrota um bozinho lá dentro. Então. Mas não tem um relevo em cima? Nossa, mas aí você tá reclamando demais, né? Eu não, tô sendo verdadeiro. Que cara, velho. Ah, olha o vendedor. Esse daqui pode ser um vendedor lendário ou não? Esse aqui é... Na verdade, acabei de comprar. Ah, é o amarelo. Amarelo é bom? Ah... Não é lendário. Eu acho. Eu não quero, não. Não vale nenhum. Tipo, já passou... Não passou ainda. Não, você nem passou perto. Nem passei perto. Olha, pra ser bem honesto, você tá longe. Misericórdia. Te dei uma dica. Se você for inteligente... Se eu tô longe... Tá pra cá, então. Tá pra cá, confia. Aqui, ó. Aqui não tá. Aqui não tá. Você foi pilantra? Me ajudem nisso. O que você considera como... Não, não tá difícil. Tá bem visível. Tá bem visível. Tipo assim, se você tiver andando assim por cima, você consegue ver. Não tô compreendendo. Tu jogou uma humildade. Tô dando dicas, tô dando dicas. Jogando e dando dicas. Mas onde é que você escondeu isso, hein? Uai, no lugar que tem... Onde é, noido? Calma aí, então. Pula pra cá, pra cá. Não tem nada aqui. Nada pra cá. Daqui uns 10 minutos você poderia falar, né? Tipo, já passou, não passou de novo. Já passou do outro ponto, já passou perto. Daqui uns 10 minutos? Então tá bom. Daqui uns 10 minutos eu... Não, daqui uns 2. 10 minutos é muita coisa. Subiu. Tem o quê? Nada de nada? Nada de nada. Ah, já poderia falar, né, João? Ah, não sei se você merece. Mereço. Olha, então eu vou falar. Você passou do lado dela. Eu passei do lado dela? Uhum. Eu tenho quanto tempo? Você tem mais... 2 minutos. 2 minutos e 10 segundos, mais ou menos. Dá 1 minuto. 1 minuto. Não, você tem 2 e 10. 1 minuto a mais, 3 minutinhos só. Não, ela tá pedindo demais. Por nada. Ué, cadê? Eu passei do lado. Vamos lá, Nicolas, você consegue. Você passou bem pertinho. Tá visível. Não, tá visível sim. Eu vi ela voando aqui de cima. É porque você sabe onde tá. Não, mas é porque ela tá visível aí. Ela tá visível, você viu daí? Não tá em cima das árvores. Ué. Não tá me enrolando, certeza. Não, tô te enrolando. Menino, tu tá falando que eu tô te enrolando. Não é possível. Você falou que tá do lado? Do lado aonde? Se eu tiver... Acho que eu tô com o olho torto, então. Tá, tá com o olho torto. João. Não me enrole. Não, não tô te enrolando. Você tem mais 1 minuto. Olha, João. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, olha aqui dentro. Aqui tá, ó. Não, não tá aqui dentro. Vem pra cá. Pula, 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 pula. Pra cá também não tem nada. Calma aí, João. Calma aí, relaxa. Tô calmo, tô calmo. Eu passei por aqui, bora dar uma olhadinha. Pra cá não tem... Olha, aí não é, aí não é. Já te adianto. Era ali onde eu tava? Era, era por ali. Olha, 30 segundos. Não, João, calma aí. É, naquele cantinho. Agora você se vira. Naquele cantinho onde? No cantinho que você tava, lá pra beira. Pra cá? 20 segundos. Não, é nessa direção que eu tô indo aqui, ó. Não, calma aí, então. Calma aí. Eu tô sem a Mink ainda. 10 segundos. Calma aí, João. Mas 30 segundos, não é nem um minuto. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 4, 3, 2, 1... Acabou, Nícolas. Não tá aqui. Nícolas, vem aqui. Onde eu tô? Eu já rodei tudo. Aqui onde? É aqui, ó. Usa o hack da observação. Eu já vi. Oi. Nossa, tá aqui. Ah, não tava próximo, não. Não tava. Nícolas, você tava aqui, ó. Você tava aqui. Você passou aqui. Mas visível. Ó, ó. Você já... Ó, você já... Você passou aqui. Se você roda a câmera... Isso aqui é puto cego. Não, mas se você roda a câmera ali, você vê. Tá aqui, fácil. Ó, mesmo que eu olhasse daqui, ó. Eu não viria. Olha, mas tá bom, Nícolas. Se você passou perto... Eu gostei da sua dedicação. Então, assim, vamos lá pro café que eu vou te dar sua Falcon. Do mesmo jeito, porque eu sou um cara legal. Eu vou te dar sua Fênix. Fênix, falei errado. Ah, sim. Todo esse trabalho pra uma Falcon. Vamos lá, chegou o momento de você receber sua fruta. O momento da minha felicidade? É. Aqui, ó. Vem cá, tá preparado? Tá preparado? Preparadíssimo. Dá, dá ela. Aqui, tome. Aí, ó. Bridge, Fênix. Mas daqui é a Fênix, da Deep Web. É, mas essa é intensa. Não, não tá certa. Não tá certa. Ah, você jogou fora. Gente... Eu não quero, não. Esse presente aí foi de mau gosto. Foi de má intenção. Deixa eu ver se eu tenho Spike. Eu acho que eu não tenho, não. Tenho. Não... Não, eu não tenho, não. Quero. Então, tome. Tiro... Ô, louco. Eu vou gerar uma fruta melhor ainda. Recusou minha fruta na cara dura, velho. Ó, ó, ó. Ah, faltou um minuto pra gerar a fruta. Não, gente. Pera, quero ver esse um minuto. Você viu que tem até aqui, ó. Ah, não. Pera. Pera, não é aqui, não. Ah, agora de novo. Você viu o que tem aqui? A venda? O que que viu? A Soul. Não, 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 não. Mas tudo em Dragon. Bem melhor. E eu tenho a Soul no baú. Tá, e aí, e aí? Cadê a fruta? Eita, pegou. Já passou um minuto, será? Nicolas. Ih, bugou aí, João? Já estou. Descobri a passagem secreta. Cadê? Tem um que ir pra cá. Descobrimos novas coisas. Não tem nada. Vai, eu tô esperando só a fruta. Cadê? E zero minutos. Tá falando ali zero, 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 zero. Ah, é que ainda tá faltando, tipo, menos de um minuto, entendeu? O segundo e um só. É, por aí. Mas fala comigo, como é que foi o seu dia? Não, meu dia, meu dia foi legal. Eu te dei uma fênix, só que você não aceitou. Ah, meu dia foi ótimo, se você depender dessa fênix. Maravilha. Ah, não, João, eu não... João, só uma coisa. O que eu peguei ontem? Você pegou uma fruta bem ruim, eu peguei uma pior ainda. Bombe? Não, quilo. Não. Foi. Hoje eu gerei fruta, veio, quilo. E agora, quilo de novo. Eu acho que é o... Eu desisto. Não. Você me trolando e o cara que me vende trolando também. Ah, tô nem aí. Tchau pra vocês. Pior que eu não tenho quilo. Bom, gente. É isso. Trollamos o Nicolas. E, Nicolas, fica com a sua pênix aí. Tchau.